E aí? Ninguém vai falar? Ah, tô admirando a nossa beleza. Oi, Paulo Gomes. Oi. Oi, Ana Paula Milleurato. Oi, Robson. Tudo bem, gente? A gente tá tímido, que não quer falar, né? Em trás das câmeras tá aqui o nosso Rafa. É. E você que tá assistindo a gente. Curtindo. Momento Estação Bodefim aqui no YouTube. Esse momento só existe porque você tá aí. Exatamente. Parça. Gente, olha que história. Vai. Lá na Índia. Da Índia. Não sei se todos sabem, mas lá ainda tem os casamentos arranjados. A Índia é um país muito complexo culturalmente. É, verdade. Tem a divisão de castas, né? É verdade. E você já nasce naquela. Você não sai de uma e muda pra outra. Você nasce naquela e morre naquela. Não interessa. Não interessa. Você pode ter nascido numa casta que eles consideram baixa, mas cresceu na vida. Dinheiro, investiu. Para a sociedade indiana, você ainda é daquela casta. Olha. Entendeu? Entendi. Por exemplo, casamento na Índia se arranja ainda. Ainda arranja. Os pais combinam, olha, que a Ana Paula, minha filha, vai casar com o Paulo Gomes, seu filho. Eu entrega pra você uma dote, uma dotação. Um dote? É. Ainda rola dinheiro? A filha e o dinheiro? É alguma coisa. É uma negociação. Caraca. Aí é o seguinte. Prefiro a minha parte no meu bolso. Eles se conhecem, muitas vezes se conhecem no dia do casamento. Se conversam, às vezes, pro telefone, antes, tá? Aquela coisa. Ah, que legal você, que é o Paulo Gomes, é? Pô, o que você faz? Ah, eu sou empresária. Ah, legal. Não, eu sou radialista. É, a gente vai casar. Eu também. Dia 20. Ah, pô, legal então. É nóis. Tomara que dê certo o nosso casamento, é mais ou menos assim a conversa. É bom. É casa. É. Pois é, mas isso deu um problema. Iiii, tava demorando, né? Na cidade de Minas Gerais, 2021. Porque é o seguinte, não pode mentir pro outro. Eita. Se ele falar, eu trabalho em rádio, trabalho em rádio. Eles acreditam naquela coisa. Depois vocês vão começando a se amar, entendeu? Vai se arranjando. Mas por isso que não pode ter mentira. Não tem que ser falado. O currículo tem que ser verdadeiro, né? E aí a moça casou com o moço. Casou com o moço. E descobriu, não tem os nomes, tá? Porque eles não foram revelados. Não, bom que não foi mesmo, ó. Ela descobriu que ele era... Era... Careca! Caraca! Caraca, não pode! Não pode! Não é que não pode, aí que tá o negócio. É que ele não falou pra ela. Não pode mentir. Eu quis dizer isso, que não pode mentir. Mas qual o problema dele ser careca? O problema não é ele ser careca, é que ele não contou pra ela e ela não saiu. Mas por que que o moço não contou? Ela não contou. Gente, é a mesma coisa de você falar que é 10... Isso. Não, que você é 20 e é 10. Isso. Não pode! Mentiroso! Ela ficou brava de novo. Lógico! Eles se encontraram acho que umas duas vezes antes do casamento, nessa de coisa, e ele tava de peruca. De peruca! E ele não falou pra ela, eu sou careca. Eu entendi. Mano, não pode mentir, não. Agora tá explicada a surpresa dela. É, porque assim, eu achei que era só pelo telefone. Olha, eu não sou careca. Olha, ele seu cabeludão. E ele chegou lá... Mas como acontece lá na Índia, ela está movendo uma ação contra ele por quebra de confiança. Existe isso. Quebra de confiança. Quebra de confiança. Se você não me falar quantos fios de cabelo você tem... Quebrou a pagaça. Agora as famílias também se estranharam, que os pais da noiva... Mentiroso! O seu filho é mentiroso! Danado! Safado! Não é nada contra os carecas, gente. Mentiroso! Agora tá explicado. Ele mentiu. É contra quem mente. Porque se ele dissesse... Eu sou careca, ela poderia dizer... É uma coisa até que talvez não resolvesse, mas ela poderia dizer... Papai, mamãe, eu não queria casar com um rapaz careca. Isso, isso. Pronto. Aí eles poderiam conversar. Ou até, sei lá... E arruma um cabeludo. Não! Ou senão o rapaz poderia fazer um implante capilar e aí resolver o problema e acabou. O problema é não falar! A mentira! Tem que falar! A mentira! A mentira! Entendeu? Tem que falar! Mentira! É feio em qualquer situação. Não mintam! Principalmente pros seus parceiros, família, amigos... Tá aí que agora as famílias também quebraram o pau. Treta, né? Tretou! Lógico! E agora... E o rapaz pagou uma fiança pra não ser preso. Tô louco! É, pagou uma fiança. Olha ele! Então eles estão agora em negociações lá pra ver, mas o casamento deve ser anulado. Ah! Tá vendo? Chocada! Hashtag chocada! Chocada! Gente, não pode! Meu Deus! Você tá muito brava! Eu tô estranhando! Não! Mas é que foi! Falou em assunto de casal que você fica alterada! Não! Eu fico alterada! Ela não admite mentira! Porque geralmente, quem é assim, vai pra cima da mulher! É, mas lá não tem isso! E eu não gosto disso não, rapaz! Mas lá não tem isso não! Não, mas como assim? É arranjado! Você não vai pra cima! Ué, se a mulher falar também não sei o quê e aí o cara pega e fala que... É! A confusão aí tá em mentir! Que ele tem cabelo! É em mentir! Tem que falar a verdade! Tem que falar a verdade! Tem que falar a verdade! Por isso não minta! Não minta! Não minta! Por isso não case arranjadamente! Não! Se conheça antes, pelo menos! Ai meu Deus! Ó! Balanga! Balanga o sino! Se inscreve e dá like nesse vídeo aqui! Tá bom! Tá bom? Eu ouvi dizer! Não! Eu ouvi dizer! Eu ouvi dizer! Eu ouvi dizer! E Paulo! Você cara! Hoje falou um negócio! Eu ouvi dizer!